O nosso assunto de hoje é a cirurgia ortognática, um tratamento cirúrgico que corrige a deformidade dentro facial e vamos saber como é possível compensar esse desalinhamento que ocorre entre a maxila e a mandíbula e quando é necessário o uso do aparelho. Então, para esse assunto, nós estamos recebendo o cirurgião dentista, o doutor Daniel Freitas. Doutor Daniel, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Uma ótima tarde, viu? Muito obrigado, sou eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente viu ali uma matéria até interessante, né? Sobre as pessoas que são acometidas de alguma situação de saia justa, como por exemplo, o mau hálito, né? Então, isso é muito comum a gente estar falando. E de repente isso entra no nosso assunto de hoje. Porque em que momento a gente pode falar para uma pessoa que aquela criança vai precisar de um tratamento? É toda uma questão também muito íntima, né doutor? Sem sombra de dúvida. Eu também passo às vezes por essa situação. Às vezes a gente está andando no shopping ou no supermercado e eu vejo às vezes uma pessoa que tem uma indicação de uma cirurgia ortognática, né? A pessoa às vezes tem uma deformidade. Um sorriso gengival, mostra muita gengiva quando sorri, um queixinho muito curto. E são deformidades que geram benefício muito grande quando tratadas de maneira cirúrgica. E eu passo às vezes por essa dificuldade de falar, de falar, olha, você poderia procurar o tratamento. Mas é uma situação constrangedora e às vezes a própria pessoa pode se sentir mal. Então a gente espera o paciente procurar o tratamento. Exatamente. Porque seriam tantas as vantagens, né? Eu queria até que você falasse um pouco sobre o que é essa cirurgia, doutor Daniel. Bom, a cirurgia ortognática, na verdade, ela é um tratamento cirúrgico que visa a correção dessas deformidades. O que são as deformidades dentifaciais? Essas deformidades são causadas pelo mau posicionamento tanto da maxila, que é o osso de cima, quanto a mandíbula, que é o osso de baixo. Muita gente fala que o maxilar é o osso inferior, onde na verdade é a mandíbula, né? E a maxila é o osso superior. Ah, entendi. É maxila mesmo. Exatamente. A maxila é o osso superior, da arcada superior e a mandíbula o inferior. Então o mau posicionamento, tanto da mandíbula quanto da maxila, geram essas deformidades. E a correção desse mau posicionamento é feita com a cirurgia ortognática, que tem o intuito de corrigir esse mau posicionamento. E isso traz uma melhora no perfil do paciente, no posicionamento da maxila e da mandíbula. Isso traz um benefício estético bastante significativo. Entendi. Acho que não só o estético, mas o funcional também. Sem sombra de dúvida, né? São as duas coisas que caminham juntas, né? Existe um benefício estético e também um benefício funcional da melhora da mastigação, fonação, alimentação e assim por diante. Agora, doutor Daniel, em que momento essa cirurgia é indicada? Por exemplo, né? A criança, o adolescente, o adulto, enfim. A cirurgia é feita sempre com o paciente após o crescimento. Então o ideal é que tenham 18 anos os pacientes. As meninas, como tem o crescimento cessado antes, em alguns casos a cirurgia pode ser feita até com 16 anos. Entendi. Mas o normal são 18 anos. Antes disso, quando o paciente, quando o pai ou a mãe se depara com a criança já tendo uma deformidade, né? Alguma coisa errada ali com o queixinho, um mau posicionamento, alguma coisa de anormal, é muito importante que o ortodontista, que mexe com o aparelho ortodôntico, intervenha. Porque nessa fase de crescimento, o interessante é a gente trabalhar com aparelhos ortopédicos, ou seja, tentando estimular o crescimento da criança para que ela não precise da cirurgia. Olha que interessante. Então existe um tratamento preventivo para que o paciente não precise chegar à cirurgia ortognática. Então, dos 6 anos de idade até os 14, 15 anos, é uma fase onde a ortopedia pode dar resultados muito bons e muitas vezes tirar um paciente que tem indicação da cirurgia ortognática. Então vale a dica, né? O pessoal sempre procurar o ortodontista o mais cedo possível. Entendi. Doutor, ela é bastante visível, assim, essa característica, por exemplo? Ela, em alguns casos, ela é mais acentuada e aí a gente, né? Qualquer pessoa olha e fala, tem alguma coisa de errado. Em outro caso, elas são um pouquinho mais sutis. Mais discreta. É, mas é sempre importante, né? Durante o crescimento, pelo menos uma ou duas vezes, encaminhar a criança para um ortodontista para que seja avaliado isso e interceder o quanto antes, né? Exatamente. Tentando evitar a cirurgia no futuro. Agora, quando passou o crescimento, aí não tem jeito. Não tem, aí já é. É, agora a gente fala cirurgia, né? A palavra cirurgia já traz, né? Essa condição. Como ela é feita? Essa cirurgia, ela é feita no hospital, né? Sobre anestesia geral. A gente hoje utiliza, né? Motores ultrassônicos para fazer as osteostomias. É feito um reposicionamento tanto da maxila quanto da mandíbula. São feitas fraturas, né? Na parte esquelética, na parte óssea do paciente. E reposicionado com mini plaquinhas de titânio. Então, a gente coloca tudo no lugar, deixa perfeitinho e fixa isso com essas plaquinhas de titânio. A cirurgia, ela é feita no hospital, sob anestesia geral. Ela leva mais ou menos... Olha, depende um pouco do tamanho e da complexidade do caso. Mas é em torno de uma a três horas no máximo. Entendi. E o pós-operatório, doutor? O pós-operatório também depende um pouco de paciente para paciente e o tamanho da cirurgia. Normalmente, o paciente interna, faz a cirurgia num dia. No dia seguinte, ele já está apto a receber alta do hospital. Aí, ele vai para casa, segue com alguns cuidados pós-operatórios, como higiene. Tem que tomar os remédios. Ele também tem que ter uma restrição de dieta que vai durar dois meses. Essa restrição é que o paciente não pode ter nenhum tipo de alimento mais rígido. Então, tem que ser alimentos macios. Porque vai estar muito frágil ainda. Exatamente. Ele pode comer tudo o que ele quiser, desde que não seja duro ou crocante. Entendi. Então, aguas, feijão, macarrão, esses alimentos macios, o paciente pode se alimentar. Entendi. Agora, coisa mais rígida, como um churrasco, um torresmo, isso é só depois da completa consolidação. Entendi. Dois meses depois da cirurgia. Nós temos algumas imagens, doutor Daniel, que inclusive eu gostaria que você fosse relatando cada um desses casos. Por exemplo, aí. Essa paciente era uma paciente que tem um problema, a gente chama de classe 3. A classe 3 é quando o queixo fica à frente, a mandíbula está à frente da maxila. Entendi. Então, ela tem essa mordidinha cruzada anterior, ela tem esse aspecto de ter o queixo grande. Entendi. Os lábios acabam, o de baixo, ficando mais saliente. É muito equivocado, exatamente. E aí, a cirurgia, ela é feita, no caso dessa moça, ela foi feita tanto na parte superior quanto na parte inferior. É a mesma embaixo? É a mesma paciente. Olha o queixo, a diferença. Exatamente. Inicialmente, ela tinha essa relação entre a maxila e a mandíbula de classe 3, ou seja, a mandíbula mais à frente. E aí, após a cirurgia, o perfil, principalmente nessa foto lateral, a gente consegue visualizar muito bem esse desenho do perfil, melhorando a estética facial. E na foto da oclusão, a gente pode perceber a melhora no encaixe dos dentes. Exatamente. O correto posicionamento dentário, melhorando muito a qualidade mastigatória da paciente. Porque era totalmente irregular, a gente vê ali. Exatamente. Quer dizer, então, isso além do constrangimento, isso é muito difícil, a pessoa acaba não sorrindo, né, doutor? Exatamente. A gente, pelo lado emocional, a pessoa que cresce com essa deformidade, ela passa por muitos problemas, por bullying na escola. Sim, eu posso imaginar. Então, assim, uma deficiência de autoestima e a gente percebe uma grande melhora realmente depois que o paciente consegue ter um sorriso bonito, né, a maxila, a mandíbula na posição correta. Isso é uma pessoa normal sem essa deformidade. E como muda o perfil do queixo, né, doutor Daniel, ali naquele caso? Tem mais um pra gente mostrar? Olha aí. Mais um caso também? Também um caso bem parecido com aquele anterior, né, a paciente também possuía o queixo um pouco pra frente e depois da cirurgia também foi realizada a cirurgia tanto na parte superior quanto na inferior e o caso tratado corrigindo também a oclusão, bem como o perfil facial. É impressionante, né, doutor Daniel? E logo após a cirurgia, esse resultado é imediato, então? Ah, sim, sim. O paciente, lógico, ele demora um certo tempo porque ainda tem um edema, né, enche depois da cirurgia. Então, levam mais ou menos uns 30 dias pra estar tudo na posição correta e assim, a parte principalmente de tecido mole tá perfeita. Então, leva um tempo de adaptação, mas com certeza o paciente já sai com a parte óssea totalmente posicionada. É interessante lembrar que esses casos não dão pra ser tratados, não tem como tratá-los apenas com um aparelho ortodôntico. Esse tratamento é um tratamento conjunto. É a ortodontia com o aparelho ortodôntico e a cirurgia que vai tratar o problema esquelético. Entendi. Então, um corrige a parte dentária e o outro corrige a parte óssea. Tem mais uma? Mais uma, né? E aí, doutor, esse caso? Esse caso também é uma paciente classe 3 com um queixinho, né, um pouco mais proeminente e a paciente passou também pela cirurgia ortodinática corrigindo esse posicionamento. Então, inicialmente, a gente tem a mandíbula à frente da maxila e depois uma relação normal entre as duas. Olha que interessante, viu? E a gente observa, doutor, que é assim, nunca é tarde, né? Eu acho que a pessoa mesmo, ai, tendo uma certa idade, ela ter de volta essa autoestima vale a pena, né? Porque, com certeza, é possível. Com certeza. Não existe limite de restrição com relação ao limite de idade, né? Os pacientes, eu já tive pacientes da terceira idade operados, né, da cirurgia ortodinática e desde que os exames pré-operatórios estejam aptos à realização, né, desde que o paciente não tenha nenhum problema sistêmico com peça à cirurgia, não existe restrição nenhuma. Mas sempre quando uma cirurgia é indicada, é solicitada toda uma avaliação geral do paciente para ver se o mesmo encontra-se apto à realização do procedimento, se a saúde está totalmente em cima. É lógico, tudo em dia, né? Um check-up antes. Então, feito esse diagnóstico, doutor, até o momento da cirurgia, então, com toda essa questão de exames, ele vai demorar quanto para fazer a cirurgia? Na verdade, o tratamento, ele é feito em três etapas. A primeira etapa, a gente chama de preparo ortodôntico. Então, é feita uma avaliação inicial e, em muitos casos, o tratamento ortodôntico tem que ser realizado antes da cirurgia. Para dar uma melhorada. E isso demora um pouco, dependendo da má oclusão que o paciente possui, dependendo do posicionamento dos dentes. Então, às vezes, o ortodontista, ele pode demorar de um a seis meses, a um ano, para conseguir deixar os dentes na posição. A segunda etapa do tratamento é a cirurgia ortognática, onde o cirurgião vai corrigir esse posicionamento esquelético. E depois, a finalização, ela é feita pelo ortodontista até a remoção completa do aparelho. Então, esse tratamento, ele dura, né? Ele pode oscilar entre um e dois anos de tratamento em média. Entendi. Doutor, deixe sua mensagem, então, a essas pessoas que se encaixaram nessas características e como hoje esse custo-benefício está valendo a pena. A minha mensagem é que o paciente que possui algo que ele sugira ser estranho, tanto no perfil, no sorriso, na mastigação, na maioria dos casos é um problema ortognático, onde a cirurgia pode trazer o benefício. Então, eu aconselho a todos que possuem qualquer tipo de deformidade a realmente procurar o tratamento indicado. Muito obrigada, doutor Daniel, por mais uma vez estar aqui nos trazendo informações tão úteis, viu? Até uma próxima. Muito obrigado a você, Eubi. Até uma próxima. Boa tarde a todos. Obrigada.